Eu quero falar com você, cidadão mineiro que está me assistindo. Comprou na padaria hoje? Aquele pão bem quentinho? Uma broa? Pão de queijo? Pediu para incluir o CPF na nota, né? Não pediu? Vai perder, hein? A sua nota fiscal pode valer prêmios de até um milhão de reais. E o melhor, hein? Você não paga nada para participar. Está vendo esse QR Code aqui na tela? Aponte o seu celular para ele, baixe o aplicativo da Nota Fiscal Mineira e faça o seu cadastro. Agora, toda nota fiscal que você receber e tiver o seu CPF, você já estará participando. Quanto mais notas fiscais você receber com o seu CPF, mais chances vai ter de ganhar. Mas tem que lembrar de pedir para colocar o CPF, combinado? Os sorteios são semanais, mensais e anuais. Todas as 853 cidades de Minas Gerais vão ter no mínimo um ganhador. Pedir o CPF na nota pode valer uma nota. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.